Além do mês das crianças, você sabia que outubro também é o mês do morcego? Isso mesmo. A iniciativa do SEMA Fauna, que é o Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga, tem como meta levar mais conhecimento sobre esse mamífero, que muita gente nem imagina, mas tem grande importância para o meio ambiente. Olhando assim, a imagem assusta mesmo. Mas também há quem olhe e ache um bichinho bem fofinho. Este é o morcego, um mamífero que é temido pela maioria das pessoas. E isso principalmente porque eles podem ser potenciais transmissores de doenças como a raiva. Até a década de 90, o cão era o principal responsável pela transmissão da raiva. Mas com as campanhas de vacinação, o morcego se tornou um animal mais em foco em relação à transmissão da raiva. No mundo existem mais de mil espécies de morcego, mas apenas três se alimentam de sangue. Os demais se alimentam de néctar, frutas, insetos, peixes e até de outros morcegos. E você sabia que eles são fundamentais para o meio ambiente? Os morcegos têm um papel muito importante na natureza, como dispersores de sementes, controladores biológicos de insetos, entre outras funções ecológicas importantes para o meio ambiente. Como, por exemplo, também a polinização de diversas plantas. Pois é, e estes animais são tão importantes que eles têm até um dia especialmente para eles. O Dia Internacional do Morcego, que é comemorado em 1º de outubro. Uma data para ajudar na conservação destes animais. Serve para ressaltar a conscientização desse grupo silvestre tão importante, desmistificando a falsa impressão que as pessoas têm de ser um animal maléfico para o meio ambiente. E como um dia foi muito pouco para falar deles, o Sema Fauna estendeu a data para todo o mês de outubro. Serão palestras acadêmicas, palestras para as escolas, atividades culturais para as crianças, tentando desmistificar essa falsa ideia que as pessoas têm que o morcego é mal. Os morcegos têm um papel muito importante no meio ambiente e merecem ser respeitados. Ficou interessado? Então se liga aí. O agendamento de visitas das escolas pode ser feito pelo telefone. Anote 87-2101-4821 ou também pelo e-mail museu.semafauna.univast.edu.br A programação completa do mês morcego está no nosso site, g1.com.br.tv Grande Rio.